Oh alma cansada em tormento Vagando nas trevas sem luz Se olhares a Cristo um momento Terás vida eterna a fluxo Olha para Jesus Contempla seu rosto de amor E verás a luz divinal brilhar Com fulgor resplendente sem paz A sua divina palavra Declara que há salvação Para tudo que nele confia E dele recebe o perdão Olha para Jesus Contempla seu rosto de amor E verás a luz divinal brilhar Com fulgor resplendente sem paz Com fulgor resplendente sem paz Com fulgor resplendente sem paz